Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Parece que você está dando um clique neste link onde eu estou passando o mouse. É bem fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas. Material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência, para estar estudando bem na carreira. Aqui no Contabilidade TV, o material é totalmente grátis e você pode estar estudando aí. Valeu, galera! Meu contato no Facebook aí é facebook.com.br contabilidade.tv e o e-mail, esse que vocês estão vendo aí embaixo. Pode estar entrando em contato se quiser. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão de exame de suficiência, o assunto é conversão cambial. Questão número 2, da segunda prova do ano de 2013 de bacharel. Vamos resolver aí juntos, então. Em 14 de 11 de 2012, uma sociedade empresária adquiriu a prazo de um fornecedor situado no exterior uma máquina para incorporar ao seu ativo imobilizado por 100 mil dólares americanos. Considerando que a taxa de câmbio utilizada para converter 1 dólar em real em 14 de 11 de 2012 era de 2 reais e 6 centavos e em 31 de 2012 era de 2 reais e 4 centavos, é correto afirmar que aí que tem as quatro alternativas, né? A gente vai ter que estar fazendo a conversão cambial para estar descobrindo qual que é a alternativa correta. Bom, para estar facilitando aí a resolução, eu coloquei ela aqui no Excel, o enunciado do lado esquerdo e do lado direito a resolução já pronta e vou apenas explicar como que se faz essa conversão cambial. Bom, primeiro passo aí na data da compra, que é quando você faz a aquisição do ativo imobilizado, o valor em reais ali era de 100 mil dólares americano, né? O valor do imobilizado. Então você vai pegar e registrar ele por 100 mil dólares no imobilizado. A taxa de câmbio no dia 14 de 11 de 2012 era de 2 reais e 6 centavos. Lembrando que no item do imobilizado, por ser um ativo não monetário, a gente vai estar usando aí a data, né? A data da transação para poder estar fazendo a conversão cambial. Aí uma multiplicação bem simples, né? 100 mil dólares americano equivale a... 100 mil dólares vezes 2,6, né? Equivale a 206 mil reais. Então essa é a conversão. É bem simples assim. Pegou o dólar, multiplicou por 2,6 reais, que era a taxa cambial do dia, você vai chegar no valor em reais imobilizado, que é 206 mil reais. Aí, só por curiosidade, eu marquei aqui que a contrapartida do lançamento acima gerou contos a pagar no passivo de 206 mil reais. Você vai debitar imobilizado de 206 mil reais e vai acreditar contos a pagar, né? De 206 mil reais. Aí, continuando aqui, ó, na data de fechamento do balanço, a gente vai utilizar a data final, né? Que é mencionada aqui no enunciado. Seria essa data de 31 de 12 de 2012, que é quando você fecha o balanço patrimonial. Em 31 de 12 de 2012, a taxa de conversão não era mais aquela primeira, de 2,6 reais. Ela já estava em 2,4 reais. Ou seja, ela diminuiu, né? Aí, como é que você vai fazer? Você vai pegar ali contos a pagar, né? 100 mil dólares, que era o valor inicial da compra ali, multiplicar por 2,4 reais e vai chegar no valor total de contos a pagar de 204 mil reais. Sendo assim, você vai ver que você registra no imobilizado 206 mil reais. Só que no final do ano, ela vai estar valendo 204 mil reais. Portanto, né? O valor constrado com o desapagar da sociedade em 31 de 12 de 2012, será de 204 mil reais. Ele diminuiu, né? Ela constava com 206 e agora passa a constar com o valor de 204. Já o imobilizado, ele permanece com o mesmo valor. Ele continua registrado a 206 mil reais, né? Por quê? Porque o imobilizado continua sendo registrado pelo seu custo histórico. Então, única diferença aqui, né? Que o imobilizado vai continuar igual, beleza, não muda nada. E a diferença é que aquela contos a pagar, que antes era de 206 mil reais, agora no final do ano, em 31 de 12 de 2012, passou a ser 204 mil reais. Registrando aí um ganho, né? No caso, né? Você acabou ganhando aí, né? Porque antes você teria que pagar 206 mil reais, e agora você vai ter que pagar apenas 204 mil reais, graças às alterações cambiais. Portanto, aí, gabarito letra A. Se ficou alguma dúvida, peço que envie um e-mail aí para contabilidadeTV, roubaoutimei.com, vou ter mais prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem neste link pra estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique. Tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis, pra estar se dando a prisão de insuficiência, pra estar se dando bem na carreira de contador. Indique para os amigos o vídeo, compartilhem, dê joinha, e divulguem o canal, né? Afinal, o conhecimento de contabilidade tem que ser passado adiante aí. E uma coisa que está acontecendo aí, eu estou vendo que o pessoal cobra, né, pra fazer cursos aí, que você acaba que nem aprende nada. Isso aí eu acho bem antiético, na verdade, né? Tudo bem que a pessoa tem que dar valor, né, no trabalho, mas ficar cobrando valores exorbitantes, né, daquele aluno que não tem condições de pagar, é realmente, assim, muito triste. Mas é isso, né? Muito obrigado e até a próxima. Sucesso aí. Vou torcer pra que você vá bem na prova. Exame de insuficiência está chegando. Então, passa aí e aí exerce a profissão, que é o que a gente está precisando, de pessoas vencedoras como você. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!